Eu chamei atenção para Portugal por dois motivos. Primeiro, pela grave situação da Europa. Mas, segundo, pelo fato de que eu passei novamente por um lugar muito especial na história da nossa própria língua, que é as margens do Tejo. No Tejo tem uma praia, que é a tal da Praia do Restelo. E o Camões tem um personagem. O Camões, que foi aquele que o primeiro grande poeta da globalização, da primeira globalização, que foram os descobrimentos, ele tem um personagem que fala a respeito dos descobrimentos, que é o velho, o chamado velho do Restelo. Era um velho que ficava parado na praia, dizendo o seguinte, para aqueles que iam entrar nas caravelas e se fazerem, atravessarem todo o Tejo até chegar ao mar e se fazer ao mar, atravessando o Atlântico e chegando às Índias ou ao Brasil. Esse velho... Obrigado.